Olá, eu sou Laura Leal, docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Sou doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo e em 2020 tive a oportunidade de participar de um estudo de intervenção sobre o desenvolvimento de competências gerenciais em alunos de graduação em enfermagem. Essa pesquisa foi realizada em três momentos. Primeiramente, nós procuramos entender quais seriam as competências gerenciais mais importantes para esses discentes desenvolverem. Então, nós realizamos grupos focais com as docentes das áreas de administração, onde foram observadas competências de liderança, tomada de decisão, relacionamento interpessoal e comunicação. Todas essas quatro competências foram desenvolvidas a esses alunos por meios de oficinas de discussões de casos gerenciais. E essas oficinas foram realizadas tanto presencialmente quanto virtualmente pelo Google Meet. Essa estratégia de pesquisa foi guiada por análise temática indutiva de Brown e Clark e foi possível evidenciar várias lacunas na formação desse profissional. Tanto que essas competências são imprescindíveis para o mercado de trabalho onde esse enfermeiro vai atuar. Bem como eu trago aqui para vocês que atualmente estou participando da ACIEP da enfermagem sobre educação interprofissional e produção de evidências científicas no contexto da COVID-19. Essa ACIEP está sendo coordenada por mim e pela docente principal, que é a professora doutora Jaqueline Alcântara, onde todas essas evidências elas são produzidas, elas são consultadas por alunos de graduação e pós-graduação de diversas áreas da UFSCar e também alunos externos. Ainda não temos muitos resultados porque não chegou ao fim essa etapa da ACIEP, mas continuamos e em breve trago o resultado para vocês. Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço.